Cadê? 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 Cad Tá citando e não para Caraca cadê a Letícia? Tá solteira na pista Caraca cadê a Raimunda? Tá quicando na bunda, tá quicando na bunda, tá quicando aí no remoto, esse negócio no chão, pai Tá quicando na bunda, tá quicando na bunda, vai tá quicando na bunda Caraca, cadê a cacha? Tá tomando cachaça, tá tomando cachaça, tá tomando cachaça, tá tomando cachaça Jota o salinho, cara que bora, jota o salinho, jota o salinho Pode vir aí, Bete, rapaz, bota esse negócio pra tocar tudo pra paredão Não, Bete aí, viu, rapaz, pode vir, tá meu parceiro, canguinho, sem ver esse paredão do bombom Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Cadê, paredão do bombom Vim, vem, vem Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Cadê Ó, assim, assim, ó Caraca, cadê o dono da paredinha? Tá pegando a novinha, tá pegando a novinha Tá pegando a novinha, eu tô falando mentira, tô Vai, vai, tá pegando a novinha Vim, caraca, cadê a Letícia? Tá solteiro na pista 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 Vim, caraca, cadê a Raimunda? Tá quicando o cabulha 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 Vim, caraca, cadê a galera da bagaça? Tá tomando cachaça Tá tomando cachaça Tá tomando cachaça Tá tomando cachaça Ô, banda é diferente essa, rapaz Só que só de medo, bode Paredão, não aparece rapariga Rapariga não, rapariga não Rapariga não, rapariga não Ô Mário, certeza moral